O presidente Vital entende que, como existe um dispositivo constitucional estabelecendo que as CPIs têm poderes de investigação típicos de juiz, que não poderia ser oposto esse tipo de sigilo a uma CPI, a uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso está sendo bastante lesivo, está fragilizando bastante os trabalhos da Comissão, porque sem esses documentos, os parlamentares não têm como buscar outros meios de prova para esclarecer esses fatos, essas supostas acusações que estão ocorrendo em relação à Petrobras. Os documentos sigilosos serão encaminhados à CPI, mas eles continuarão sigilosos aqui no Congresso Nacional. Eles terão um tratamento diferenciado, as sessões serão reservadas, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esses autos. Então, esses documentos, esse sigilo será respeitado por parte de todos os integrantes da CPI. Nós solicitamos que o ministro, no caso, o processo foi distribuído para o ministro Barroso, solicitamos ao ministro que ele deferisse o nosso pedido liminarmente. Nós esperamos, e temos fé, temos crença na nossa petição, na nossa tese, de que em cerca de uma ou duas semanas esse pedido será avaliado, será apreciado pelo ministro, e que ele decida isso sem pedir informações para o ministro Teori Zavascki. Contudo, se o ministro entender que o caso pode aguardar um pouco, ele encaminhará o processo para a oitiva da autoridade coatora, no caso do ministro Teori Zavascki, e assim que os autos retornarem ao seu gabinete, ele defere ou nega liminar. Ele também tem a possibilidade de levar esse caso, submeter o caso ao pleno do Supremo Tribunal Federal, caso ele não sinta vontade para decidir isso monocraticamente. Também é uma viabilidade, é uma possibilidade que ali ele franqueia.